J.S. no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza na vibe do que eu vi o Cris Deu teu bozão, te faz mexer, te faz mexer